Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor, eis, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth, mano. Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4, Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Dá uma olhadinha lá, manos, os controles são muito lindos, né, são personalizados, te dão vantagem na gameplay, então dá uma olhada lá, né, já que não custa nada mesmo. E olhem só, pra começar eu quero falar então da segunda cratera que apareceu hoje no mapa, causada então pelos terremotos, ainda por conta de todas as escavações aí da ordem imaginada, e de novo, né, essa cratera apareceu perto ali de Torres Tortas. Dessa vez destruindo então uma casa vermelha que tinha nesse local, né. Antes, se eu não me engano, né, era uma cafeteria, mas agora o que foi destruído foi uma casa vermelha, tá, coitadinha da casa. Todas as construções ao redor de Torres Tortas, né, estão com medo agora, né, porque elas podem ser destruídas a qualquer momento. Então ali, né, você pode encontrar a cratera, né, vai ter um lootzinho ali pra você pegar também, né, mas enfim, a segunda cratera que aparece aí agora no mapa. E olhem só, mano, outra parada que eu separei aqui é sobre a possível extensão da temporada. Todo mundo sabe que a Epic Games coloca, né, a data final no menu lá no passo de batalha, e mostra, né, que o último dia dessa temporada é o dia 19 de março. Beleza. Só que olhem só, essa imagem aqui, né, foi postada no Reddit pelo Gustavo Gamer. Acredito, né, que ele é brasileiro, pelo nome também, porque ali tá escrito em português, como dá pra ver. E ele comentou, né, que no Xbox aparece que a temporada vai terminar somente no dia 22 de março, três dias depois do que mostra no menu. Aí você me pergunta, qual que tá certo, qual que tá errado? Então, eu acho que esse aqui do Xbox tá certo, tá? Ele comentou que também aparece no PlayStation, não tem a confirmação disso, e eu acho, né, que essa data é mais certa por conta de dois motivos. Um deles é que geralmente a Epic Games nunca coloca a data final no menu, a data correta. Ele sempre coloca lá uma data incrível, né, como chega no final da temporada, é sempre uma data diferente, né, tipo uma semana depois, dois dias depois, eles sempre acabam errando, tá ligado? E outra coisa é que também, né, sempre vaza pelo Xbox, pelo PlayStation, né, a data final mais correta quando tá terminando a temporada. E o terceiro motivo, na verdade, que eu acabei de lembrar, que é o que mais faz sentido, na verdade, é a questão do dia que vai cair. O dia 19 de março, né, que mostra no menu, cai num sábado. Beleza, já, se eu não me engano, já teve virada temporada no sábado, acho que teve no domingo, na verdade, que foi inclusive desse capítulo, mas é difícil cair no final de semana, mas tudo bem, né, poderia acontecer. Só que o dia 22, que é o que aparece ali no Xbox, no PlayStation, cai numa terça-feira, o que é muito, muito mais provável, né? A maioria das temporadas foi lançada terça, quarta, quinta, geralmente é meio de semana. A Epic Games até pode ter colocado a data 19, né, no menu, indicando um evento final, só que como eu falei pra vocês, essa última atualização massiva, né, que foi a última aqui da temporada, não teve nenhum vazamento de evento, então muito provavelmente essa temporada não vai ter evento final, tá ligado? Ou seja, o dia 19 de março, né, que aparece no menu, não faz o menor sentido, é num sábado, não vai ter evento ao vivo pelo jeito, e a data dia 22 realmente faz muito mais sentido, vocês não concordam? Pra mim, realmente faz mais sentido. E a galera tá comentando, por que diabos a Epic Games ia estender, então, a temporada em três dias? Bom, um motivo mais óbvio, na minha opinião, é porque ia cair no final de semana, talvez a Epic Games pensou em lançar a temporada no fim de semana, mas acabou mudando de ideia, fica muito mais fácil não lançar no meio de semana e tudo mais, o que eu acho que é por causa disso, mas tem uma galera comentando também que pode ser desafios da prorrogação, né, tipo, quando a Epic Games coloca na última semana desafios que você completa, consegue liberar mais estilos extras aí pras skins do passe e tudo mais, aí você me fala, mas como assim, né, temporada, temporada não, semana de prorrogação, sendo que a temporada só vai ser estendida em três dias, né, do dia 19 vai terminar no dia 22. Então, na verdade, né, faria sentido se essa semana, né, de prorrogação, se tivesse, no caso, começasse na próxima terça-feira, não essa aqui depois de amanhã, e sim no dia 15, tá ligado? E vai até o dia 22. Então, a última semana da temporada seria a semana aí da prorrogação. Pode ser que a Epic Games, né, estendeu em três dias por conta disso, né? Talvez sim, talvez sim, mas eu acho mais provável que seja porque vai cair no meio de semana, acho que fica mais fácil pra eles e tudo mais, mas mesmo assim, né, vamos ver, quem sabe essa temporada vai ter desafios da prorrogação, né, não custa ter essa esperança, afinal, né, acho que muita gente gosta porque a galera sempre, né, gosta, vão combinar de estilos extras aí pra skin do Paz de Batalha. Mas, enfim, nada foi oficialmente anunciado pela Epic Games da extensão da temporada porque, né, vai ser estendida em três dias, talvez, né, daqui a uns dias eles comentam o porquê disso, né, mas, enfim, fica ligado então, né, que provavelmente a temporada não vai terminar no dia 19, como mostra no menu, e sim somente três dias depois, no dia 22, que é numa terça. Mudando agora de assunto, mano, outra parada importante que eu separei aqui é uma possível recompensa gratuita que pode estar sendo liberada já nessa terça-feira, dia 8. Todo mundo sabe, né, na terça e dia 8 é o Dia das Mulheres e a Epic Games, né, na última atualização, né, colocou uma homenagem, né, no céu do mapa de noite, né, agora, ao invés da lua, aparece o coração, né, em homenagem a isso e também, né, alguns itens foram vazados com essa temática. Por exemplo, esse pacote aí, né, com duas skins femininas e alguns outros itens, a gente pode ver, né, que no fundo não tem a cor de uma raridade que já foi lançada até hoje no jogo, é uma cor completamente diferente, né, tem uma vibe, ele meio que de espaço e a gente pode ver um formato de coração ali no fundo também. Ou seja, esse pacote, né, se você tá esperando comprar, ele vai ser lançado possivelmente na terça ou, quem sabe, amanhã mesmo, na segunda à noite, né, já que a loja sempre atualiza no final do dia. Só que é o seguinte, é uma parada que os leakers estão comentando e o pessoal também, é que pode ter um item gratuito sendo liberado aí na loja, no caso, essa música do lobby chamada I Am Fierce. A gente pode ver, né, que também ali ela tem o formato de coração, né, então, claro, vai ser lançado junto com o pacote, provavelmente, aí na terça ou amanhã à noite. E tipo assim, não sei se todo mundo lembra, mas há um tempinho atrás a Epic Games fez uma homenagem aí pra comunidade LGBT, né, colocou arco-íris no mapa e alguns itens foram liberados de forma gratuita na loja. Se não me engano, foram vários emojis, né, acho que foi só emoji, né, não é um item que a galera valoriza tanto, né, mas quem sabe dessa vez, então, o Dia das Mulheres vai ser um item um pouco mais legal, né, que no caso é uma música do lobby, essa música aí. Não é confirmada, a gente pode ver que a raridade é da série ícones, então, pode ser, né, que vai ser lançada, né, por um preço em V-Bucks, como de costume, mas enfim, né, vamos ver, a Epic Games colocou, né, no céu ali a lua, né, no formato de coração, também tinha colocado arco-íris na época LGBT, vamos ver, né, se eles vão liberar itens gratuitos de novo, né, quem sabe essa música pode ser gratuita. Não é confirmado, tá, mesmo assim, achei interessante comentar sobre isso, afinal, tem uma galera falando sobre isso também. Então, fique ligado na loja, né, quem sabe apareça algum tipo de recompensa aí amanhã à noite ou na terça mesmo, né, que é dia 8, o dia oficial, aí o dia das mulheres. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, né, do final da temporada, será que vai ser dia 19, como mostra no menu, ou dia 22? Eu acho que é o dia 22, pra mim faz muito mais sentido, como eu comentei ali com vocês, mas enfim, né, comente aí sua opinião, se você acha que realmente pode estar acontecendo, aí desafios da prorrogação no jogo, né, que muita gente gosta, várias temporadas não tiveram, se é que Guilherme voltasse com isso, talvez seja um negócio bem legal, né, mas enfim, comente aí o que você acha. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, também, né, pra saber que quem sabe já nessa terça vai ter uma recompensa gratuita sendo liberada em homenagem ao Dia das Mulheres. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!